A Diocese de Nazaré, em Pernambuco, encerra essa semana a fase diocesana da causa da beatificação e canonização da irmã Adélia, religiosa da instrução cristã que morreu em 2003 no Recife. A reportagem com Luciana Falcão. A serva de Deus, irmã Adélia Carvalho, pode tornar-se a primeira santa pernambucana. O processo de beatificação e canonização da religiosa que viu e conversou com Nossa Senhora em Simbres, pesqueira, foi aberto em março deste ano. Com a conclusão das pesquisas, entrevistas e coleta de documentos, a fase diocesana do processo vai ser encerrada em sessão solene no próximo domingo no Recife. Em 2019, nós tivemos a grata surpresa e satisfação do pedido do Dom José Luiz, bispo de pesqueira, para que pudéssemos dar entrada no processo de beatificação e canonização da nossa irmã Adélia. Ele, na verdade, nos fez o pedido, nós acolhemos o pedido dele e de imediato já foram constituídas duas comissões. A comissão histórica, que trabalhou de uma forma extraordinária, quero aqui saudar o professor Carlos com a sua equipe, e também a comissão teológica, que já deram também andamento a toda pesquisa que toca a dimensão teológica. Bem, as virtudes mais relevantes da irmã Adélia, que eu quero destacar aqui, é esta alma caridosa. Uma mulher que tinha um coração grande para a causa dos irmãos mais necessitados. E Madélia não olhava para si. Sensível à causa dos irmãos vulneráveis, empobrecidos, ela sempre se doou a esta causa. E também, uma outra virtude que eu destaco aqui, um coração, uma mente, uma alma, uma pessoa de grande oração. Mulher orante, Madélia, de uma grande intimidade com Jesus e com Nossa Senhora. A irmã Cleonice faz parte da comissão que irá a Roma na próxima semana, para protocolar o material no dicastério da causa dos santos. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.